Olá, gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ed Nerd. O meu nome é Ed e hoje é o dia de fazer a análise da série nova da Marvel que estreou hoje, Falcão e o Soldado Invernal, uma série de seis episódios que pretende dar continuidade à história tanto do Falcão quanto do Soldado Invernal após os eventos de Vingadores Ultimato. A série se passa seis meses depois da morte de Tony Stark e a gente vê o Sam vivendo um dilema se ele deve ou não aceitar o escudo de vibrando de Steve Rogers, do Capitão América. Eu tenho muita coisa pra falar desse primeiro episódio, então vem comigo e roda a vinheta! Falcão e o Soldado Invernal era pra ser a primeira série a estrear, a dar início na fase 4 da Marvel depois dos eventos de Homem-Aranha Longe de Casa. Porém, devido a esse problema que a gente tá vivendo no mundo há cerca de dois anos, a série tinha muitas filmagens externas em países estrangeiros e por conta aí do vírus ser disseminado em vários países que eles estavam filmando, a série teve que ser adiada e a Marvel teve que optar por colocar a WandaVision dando início a essa nova fase do estúdio. Felizmente, com cerca de um ano de atraso, hoje a gente pôde conferir o resultado do primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal e eu fiquei positivamente surpreendido com o que eu vi. O episódio consegue adosar muito bem a ação e também os problemas pessoais dos dois protagonistas, o que me trouxe uma sensação que talvez esses novos projetos da Marvel saiam um pouquinho da fórmula. A gente já teve isso bastante com o WandaVision e agora a gente vai conhecer mais o lado civil, tanto do Sam quanto do Bucky. E antes de eu adentrar em mais detalhes do episódio, cara, meu, se você é fã de Marvel, de super-herói, de cultura pop em geral, deixa sua inscrição aqui, cara. Eu tento sempre trazer notícias, rumores, teorias, fazer o review dos episódios, então clica no botão do inscrever-se aqui, joga o escudo do Capitão América no botão do sininho, ativando todas as notificações e também passa a asa do Falcão no botão do joinha. Espalha like pra tudo quanto é lugar nesse vídeo. Lembrando que as nossas redes sociais estão também aqui na descrição. Me segue lá no Instagram da página pra bater um papinho comigo. O episódio já começa com o pé no peito mostrando o Sam numa missão a serviço da Força Aérea Norte-Americana. Ele tá ali na Tunísia e ele é incumbido e tem o objetivo de resgatar um dos oficiais ali do exército que tava sendo mantido refém por alguns terroristas, em especial um cara que a gente já tinha visto lá em Capitão América, o Soldado Invernal, que é o Batroc, um dos vilões secundários do Steve Rogers. Interessante que ele tá usando praticamente a mesma roupa que ele usou anos atrás naquele filme e já que o personagem é francês, mostra que talvez banho não seja mesmo a praia deles. Ah, que nojo. Numa breve cena de ação a gente consegue ver o Sam enfrentando os terroristas, desviando das balas e usando também a armadura pra se proteger. Nos quadrinhos a gente sabe que a armadura do Falcão é revestida de vibrânio. Contudo, no cinema até o momento, a gente não tem a confirmação se o T'Challa fez um upgrade da armadura do Falcão, então acho que isso vai ser respondido nos próximos episódios, visto que ele consegue se proteger de vários projéteis. Porém, pro azar dele, o ator George St.Pierres, que faz o Batroc na série, é um lutador de artes marciais na vida real e usa seus skills, as suas habilidades pra dar um cacete no Falcão dentro da aeronave, mostrando que espaços confinados talvez não sejam uma vantagem pro herói. E depois a gente apula pra uma cena de perseguição aérea que é maravilhosa lá no deserto da Tunísia. Enquanto os terroristas estão fugindo com os wingsuits, a gente vê o Falcão realizando manobras muito sensacionais. O movimento de câmera dessa série é incrível. A gente vê a câmera rodando à medida que o Falcão tá rodando também, tem uns closes no rosto dele. Uma coisa assim que realmente é bem inovadora pro gênero de séries televisivas. E aquele negócio dos terroristas pularem de helicóptero em helicóptero, toda vez que o Falcão vai lá e destrói um, os caras pulam junto com o refém lá e vão pra um outro helicóptero aí, dá problema na turbina de uma das asas do Falcão. Gente, é uma bagunça total. Eu realmente gosto da interpretação que o Anthony Mack dá pro Falcão, né? Um cara mais descontraído, zombeiro. Me lembrou muito uma questão ali de filmes policiais dos anos 90 que eu cresci assistindo. E no finalzinho dessa sequência de ação, a gente tem aquela clássica corridinha contra o tempo, justamente quando os terroristas estão pra passar da fronteira da Tunísia pra Líbia e aí o Falcão tem que correr lá e resgatar o refém. E aí é interessante porque a gente vê que o Batroc não morre na explosão, porque eu já tinha até trazido em outros vídeos aqui do canal, a notícia que ele vai estar recrutando outros super poderosos. Talvez aí é um indício que os Thunderbolts realmente estão pra surgir, a equipe Nemesis dos Vingadores nos quadrinhos. E é interessante que eles vão reaproveitar o Batroc em outros episódios da série. Algum tempo depois a gente vê o Sam entregando o escudo do Capitão América. Ele não se sente apto a encarar aquele cargo, né? De Capitão América, toda aquela responsabilidade, aquela pessoa, de certa forma, bastante puritana que o Steve Rogers era. O cara que não fracassava, o cara que estava sempre ali disposto a se esforçar, a se doar pelas outras pessoas. E o Sam acha que não está preparado pra assumir tamanha responsabilidade. Ele vai lá e entrega o escudo pro governo norte-americano fazer uma exposição. A gente tem a volta do ator Don Tiddle como máquina de combate. Ele está ali, de certa forma, tentando aconselhar o Sam, perguntar o porquê que ele não aceitou aquele escudo. E é, talvez, ali uma ligação com a série solo do Máquina de Combate, que ainda não tem data de estreia programada na Disney+, que vai ser a série Armored Wars. A partir daí, a série se direciona pro outro protagonista, pro Bucky, ou melhor, como a gente gosta de chamá-lo, Soldado Invernal ou Luke Skywalker Alternativo. A gente vê um dilema que o Steve Rogers já teve no passado, que é lidar com uma sociedade moderna, uma sociedade que você não tem aquele sentimento de pertencimento. E é justamente isso que o Bucky está enfrentando. Ele não consegue se relacionar com as pessoas, ele não curte muito o aplicativo de namoro, a galera tira foto com o tigre, ele não entende o porquê. E, ao mesmo tempo, ele é assombrado por várias sequências de pesadelos, no tempo que ele estava ali sob controle da Hydra. E o mais interessante disso é notar como o personagem é diferente quando ele está ali vestido de Soldado Invernal, porque, realmente, o cara não pestaneja, ele não hesita. O cara é, realmente, um assassino de primeira linha. E, se vocês bem se lembram, no filme Capitão Guerra Civil, ele dá um coro em todo mundo. Bate na Viúva Negra, bate no Tony Stark, bate no próprio Steve Rogers. O cara, realmente, era uma máquina de matar. A gente descobre, também, que ele está passando por sessões de terapia. A terapeuta dele diz que é um pré-requisito para ele ser perdoado pelo governo norte-americano por todos os crimes que ele cometeu nas décadas passadas. E ele tem muita dificuldade em se soltar. Realmente, ele não gosta de falar a respeito daquilo. Ele é atormentado pelos pesadelos dele. E ele acha que, de certa forma, pelo que deu a entender no episódio, é uma punição para tudo aquilo que ele fez. A gente descobre que ele está tentando ajudar as pessoas, ele está tentando ajudar o governo, mas sem ferir as pessoas. É como se tivesse ali um código de conduta, que são aquelas três regras que ele fala ali com a terapeuta dele. E isso leva, justamente, à questão que eu queria trazer aqui, que é o caderninho que o Soldado Invernal tem no bolso dele. Eu não sei se vocês repararam, mas no lado esquerdo, ao que parece, são todas as pessoas com que ele tem que acertar contas, que ele tem que cobrar, que ele tem que ir atrás. E se vocês repararam bem, nesse caderninho está o nome do Barão Zemo. Isso mesmo, grande vilão mastermind de Capitão América Guerra Civil. E além do Zemo, a gente tem vários outros sobrenomes muito chamativos para os grandes fãs de quadrinhos. Eu não sei se vocês repararam ali, mas a gente tem nomes de personagens secundários que tanto participaram de histórias do Soldado Invernal quanto da Viúva Negra. São, basicamente, generais, subvilões russos e nazistas, que, basicamente, servem como pano de fundo da história do Soldado Invernal. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre cada um desses nomes, que eu acho que tem coisa ali bastante interessante para falar. E o mais interessante disso tudo é que ele desenvolve uma relação com o senhorzinho ali do bairro, chamado Easy. A gente também descobre que, infelizmente, aquele senhorzinho de quem o Bucky toma conta, na verdade, perdeu o seu filho numa questão internacional. Só que essa questão, nada mais, nada menos, foi um assassinato que o Soldado Invernal conduziu no passado, que acabou, de certa forma, causando a morte desse cara. O Bucky, quando ele não tinha consciência, ele foi lá e matou o filho desse cara com quem ele tem uma certa relação de pai e filho agora. E o cara tem todo aquele peso de sentir aquela responsabilidade, de sentir a mágoa das pessoas, as pessoas estão ali com o luto, e, realmente, ele é o causador de tudo isso, mesmo que ele não estivesse controlando as suas habilidades, controlando a sua sanidade. O que me fez acreditar que o lado direito do caderninho dele, onde a gente vê o nome do filho do senhorzinho, é, na verdade, a lista de pessoas com quem ele tem que se retratar, com quem ele tem que se redimir, enquanto o lado esquerdo fica com as pessoas que ele tem que caçar, os vilões, né, os mauzões aí da parada toda. O que também é um easter egg de Capitão América e o Soldado Invernal, porque o Steve Rogers tinha um caderninho exatamente da mesma forma, só que, em vez de pessoas, ele tinha nome de coisa, geralmente ali da cultura pop, é coisas que ele perdeu nas últimas décadas que ele tinha que se atualizar. Então, não sei se vocês se lembram, mas no filme a gente vê lá Star Wars, também tem Nirvana, e na versão brasileira os caras colocaram Xuxa. Eu não sei se Xuxa realmente é uma coisa bastante importante para se atualizar, mas eu acho que é uma coisa que dá para você deixar de lado. É claro. E pela primeira vez nesse universo Marvel, a gente vê uma coisa que nunca ninguém se perguntava, nunca parece que era importante nesse universo, que é como é que os heróis são pagos, né? Não sei. Pô, se eles não trabalham para o governo norte-americano, quem que paga o salário deles? Aí tem aquela cena clássica lá no banco, onde o Sam está com a sua irmã, pedindo um impression para ele manter o legado da família, o barco e toda aquela atividade de pesca, e aí o cara fala, pô, Tony Stark pagava para você, você está vivendo de, sei lá, doação, e que parece que realmente fica subentendido que sim, o Sam e todos os outros heróis que não são bilionários, dependem da boa ação das pessoas para poder comer o ranguinho ali do dia a dia. E isso é muito interessante, por quê? Porque mostra um lado mais civil desses personagens, mostrar que também eles têm conta para pagar, que os caras têm os problemas, boleto, tem cobrador, tem empréstimo, tem cheque especial, que é uma coisa que parece que foi arrancada desse mundo, parece que todo mundo ali é milionário, dirige carrão esportivo, viaja o mundo todo, e eu acho que se a Marvel for introduzir essa questão financeira dos heróis, está na hora, né, Marvel? Estou dando uma dica para vocês, está na hora de vocês lembrarem que o Homem-Aranha talvez seja uma coisa bastante importante a respeito da mitologia do herói. O cara está sempre falido, está sempre arrumando três empregos para poder pagar faculdade, para poder comer, para poder levar a Mary Jane para sair, está na hora de vocês, né? Você está fazendo isso com o Falcão, tem que fazer isso com o Homem-Aranha também, né? Já passou da hora. E eu queria falar, por fim, aqui da organização que vai ser a vilã de toda essa série, os anti-bandeiras. Numa cena, lá no finalzinho do episódio, a gente consegue ver o grupo roubando um banco na Suíça, e até mesmo a gente tem um breve vislumbre da personagem de Erin Kellerman, que promete ser, na verdade, a grande antagonista da trama. Num primeiro momento, a série sugere que o líder da organização é aquele cara cabeludinho que sai com as malas de dinheiro, mas não, eu acho que a série está tentando enganar a gente. Na verdade, a líder dos anti-bandeiras, na verdade, é a personagem da Erin Kellerman, que até o momento, a gente acha que é a heroína Songbird. Lembrando que ela começa como vilã nos quadrinhos e depois que ela se integra ali aos Vingadores, ela passa a ser uma heroína. Não sei, era o que os rumores estavam dizendo, mas a gente vai ter que esperar para ver o resto dessa temporada. E nessa cena, é notável que os caras são overpower. O maluco que sai lá com as malas de dinheiro, ele pula de uma altura gigantesca, o cara tem super força, ele consegue imobilizar o soldado da Força Aérea Norte-Americana num piscar de olhos, mostrando que talvez eles tenham, sim, sofrido os experimentos dos super soldados. Os mesmos experimentos que o Bucky e o Steve Rogers sofreram. E eu acho que é exatamente esse ponto que vai unir os dois protagonistas da série numa missão em comum. Eles vão tentar desmantelar a organização anti-bandeira e parar os experimentos do super soldado. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a apresentação do agente americano. A gente descobre que o governo americano passou uma rasteira no Sam, traiu a confiança dele, pegou o escudo e passou para um outro cara. E aí vem a questão, será que o agente americano também foi inoculado com o soro do super soldado? Se eu tivesse que apostar, eu diria que sim e eu acho que isso vai afetar o psicológico dele e tal exatamente igual aos quadrinhos. É importante que alguns rumores, né, antes dessa série estrela, alguns meses atrás, disseram que a questão do racismo vai ter sim uma participação na série, que o governo americano não quis usar o Sam como Capitão América porque, né, devido ao seu tom de pele. Eu não sei se os caras vão querer partir por aí, mas pelo que a gente viu no primeiro episódio, realmente deixou indícios que talvez isso realmente seja verdade, que esses rumores estavam corretos. E eu queria saber de vocês, gostaram do episódio? Acharam o episódio parado? Queriam ver mais ação? Eu gostei, eu acho que foi bastante equilibrado, gostei bastante de explorar o lado civil, mostrar que esses caras têm problemas, saber um pouquinho mais também do passado do Sam, a família dele, os sobrinhos. Então, acho que tudo isso vai ter sim uma serventia nos próximos episódios e gostei muito de saber o passado desses personagens. Lembrando que o comentário de vocês é essencial para esse canal continuar crescendo. Deixa o comentário aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!